Boa tarde, gente. Vou apresentar a gente. Meu nome é Luídia Falcão. Eu sou estudante de Sistema de Informação da Uneb, Campus 2 de Alagoinhas. Se apresente, Bela. Meu nome é Isabela. Também sou estudante de Sistema de Informação. É, né? As três. Eu me chamo Jéssica, também estudante de Sistema de Informação da Uneb. Então, a nossa palestra... Na verdade, o título estava um pouquinho diferente no campuseiro, mas a gente achou necessário fazer uma pequena alteração. E ainda segue a linha do que a gente vai falar. Jogue como a garota, Arena Games e as Mulheres no cenário regional de games. A gente tinha... Estava escrito as Mulheres Gamers, mas mais para frente a gente vai falar, porque a gente achou justo tirar esse título, fazer essa pequena mudança. Mas, enfim. Então, aqui é a apresentação da gente. Tinho, não veio, é Gleison, que é um dos organizadores do Arena Games. Ele não pode estar aqui presente, mas faz parte. Então, acontece. É assim, deixa eu só fazer uma apresentação mais formal. O Arena Games, para quem não conhece o que é, é um evento de games que ele foi fundado na universidade. E, hoje em dia, ele vai além da universidade. E, hoje em dia, cada um tem uma função dentro desse evento. Eu sou coordenadora de comunicação e conteúdos. Luídia, é da parte de campeonatos e design. Jess, que é coordenadora de campeonatos e marketing. E Gleison, que é coordenador técnico. Qualquer BO que aparece lá no dia do evento, chama a Gleison que lhe dá jeito. Uma breve história. Bem, gente, o Arena Games surgiu em 2014. Foi só uma ideia básica de um campeonato de CS lá dentro da universidade. Mas apareceu ideias, surgiu ideias. E a gente mesclou tudo isso. E a gente faz, geralmente, o evento em dois dias. A gente mescla palestras voltadas para o desenvolvimento de gaming, essa área acadêmica. E, no segundo dia, a gente faz algo mais interativo, com campeonatos, com interação de videogame de realidade virtual, workshops. A gente faz, geralmente, isso no segundo dia. No primeiro dia, a gente faz uma coisa mais acadêmica. Enfim, já trazendo, realmente, sobre o tema que a gente escolheu para palestrar aqui, uma questão de gênero. Muitas vezes a gente fala, hoje em dia, quando a gente vai pensar em games, a gente fala assim, não sei se vocês já pesquisaram alguma vez, quando a gente bota videogames, games na internet, como é a representação dos meninos que jogam e como é a representação das meninas que jogam. As meninas, normalmente, assim, uma menina com um console na boca, fazendo uma pose muito estranha. Como é que ela vai comer o console? Uma representação sugestiva, sexual. E os meninos, não. Eles são sempre aquela pessoa que não sabe do assunto. Então, isso é uma questão de gênero? Ou não? Então, para começar a falar sobre isso, a gente trouxe aqui uma pesquisa, realizada em 2017, e pessoas que declararam jogar algum tipo de jogo eletrônico. Primeiro que, quando a gente pensa em videogame, muitas vezes a gente pensa assim, é só o console, ou então é só um jogo de computador. E, hoje em dia, vamos lá, quem aqui tem um smartphone, que tem algum jogo no smartphone, levanta a mão. Então, acho que é todo mundo. Então, mostra assim, todo mundo aqui é gamer de alguma forma. Pode não ser o gamer que está ali com a Lene. Game competitivo. Exato. Mas é um jogador também. Em 2017, foi dito que 53,6% são mulheres. Pode passar? Ok. Onde estão as jogadoras? Essa pergunta eu faço direcionada. Aqui eu trouxe duas imagens. Game Paulitan, 2015. Creio que a maioria conheça o evento de games aqui de Salvador. Muito conhecido. E o Arena, 2016, lá em Alagoinhas, lá na cidade da gente. Observe que, realmente, quando a gente vai falar de um jogo mais de console, ou então jogo de computador, normalmente, realmente, tem os meninos. As meninas a gente quase não vê. Então, onde elas estão? Aqui é outra pesquisa que vem, realmente, responder essa questão. Onde estão essas jogadoras que, quando falam, 53% das meninas jogam no celular. Apenas 41% têm uma preferência. Ou têm um console, têm um Xbox, têm um PS. Às vezes, não é porque você não quer, porque você não tem. Fala também um pouco das características. Eles, geralmente, preferem ação, corrida, estratégia. Enquanto as meninas, estratégia também. Aventura, cartas, outros tipos de jogos. Ok. Então, agora a gente chega numa questão que, Lu, pode falar um pouquinho. Quando você diz que é uma garota que joga? Às vezes, quando eu digo que eu sou uma garota que joga, tem meninos que se acham, pedem uma carteirinha gamer para saber o que eu sei, o que eu sei fazer, enfim. Tem muitos que se ofendem até, porque eu jogo. Eu jogo em servidor, jogo Counter Strike, jogo League of Legends em servidor. E jogo com um grupo de meninos. A gente faz corujão ainda na minha cidade. A gente joga Call of Duty. A gente faz corujão e vai jogar 20 meninos e só eu de menina. Lá é até bem diferente. Eles me tratam como igual. É um espaço que eu me sinto muito à vontade, e eles me tratam como igual. Mas, em servidores, é que é meio hostil, meio ruim de ser mulher dentro de servidor e jogar. Aqui são frases típicas que a gente acaba ouvindo. Até de estar fazendo o que aqui, vai para a cozinha, lava-prato, vai para o fogão, vai pilota fogão. Algo assim. Interessante que, quando a gente estava produzindo esses slides, essa palestra, eu conversei com algumas meninas, principalmente duas, lá da cidade, eu perguntei uma delas e falei assim, vem cá, você já sofreu algum preconceito? Já sofreu, passou por alguma situação constrangedora de jogando? Ela falou assim, olha, eu não sei se eu passaria, porque toda vez que eu jogo, eu boto um nick masculino. Aí eu falei assim, então você vê como é a situação. Tem meninas que se escondem atrás de nicks masculinos para evitar esse tipo de situação dentro dos servidores. Tem até uma tag, esqueci o nome da tag, my game, alguma coisa assim. My name, my game. Isso. Eu tenho o direito de botar o meu nome quando eu quiser jogar. Os meninos, os gamers famosos, eles estavam utilizando de nicks femininos para ver como é que, os meninos, sei lá, eles se colocarem no lugar de nós, mulheres, quando a gente joga em servidor e para eles passarem a real de como é ser mulher, está lá o nick feminino, porque muitas mulheres se escondem atrás de nicks masculinos e como é que é hostil, como é que é desagradável, às vezes, você estar lá jogando e ser ofendida. Então, a gente acabou falando um pouco os motivos que levam as garotas a se afastarem desse universo. Hipersexualização, ofensas constantes, falta de incentivo. Eu botei aquela imagem ali porque eu acho muito interessante, porque é assim, gente, elas estão indo jogar, elas estão indo fazer um ensaio de uma revista pornô, sabe? Eu, às vezes, ficava em dúvida sobre isso. Mas, enfim. Ok. Agora, sim, a gente vai falar um pouco sobre as garotas no cenário baiano de games. Primeiramente, a proposta foi realmente a gente falar sobre meninas que jogam. Mas, gente, todo evento que a gente vai sempre fala só... Muitas vezes vai falar sobre isso, é importante, claro, a gente falar sobre a representatividade, sobre as mulheres nos jogos. Mas a gente também quer falar daquelas que desenvolvem os jogos. A gente quer falar daquelas pessoas que incentivam as pessoas a gostarem dos jogos. A gente quer falar sobre isso também, porque é importante. Isso é um papel muito importante da mulher no mundo gamer. Na verdade, foi a notícia do mês passado. Falamos sobre as meninas que jogam. O Vitória Esportes entra para o cenário feminino CSGO. Lu, falar um pouquinho? Foi uma notícia... Foi de que dia? Doze. Dia 12. Foi um dia do meu aniversário. Um amigo meu mandou essa notícia para a gente e é bom que casou super bem. Significa que a indústria de games, eles estão dando espaço para as mulheres também jogar. Estão criando ligas femininas, que eu acho que não... Acho que seria, na minha opinião, seria uma liga mista. Não precisava ser uma liga feminina somente de meninas, mas, como a gente não tem tanto espaço dentro do cenário competitivo de jogos. Eles criam ligas femininas e a gente vem ganhando um espaço cada vez mais forte. Tem a VivoK também, que tem liga feminina de CS. Tem outros times grandes com ligas femininas. Essa eu coloquei por ser aqui, totalmente baiana. Então, por trás dos games. Deixa eu ficar em pé. Ok. Então, sim, eu não sei quem estava aqui mais cedo. A professora Linha Alves, ela palestrou. Ela falou um pouquinho sobre a Bind, sobre a comunidade virtuais. E eu vou falar também mais um pouquinho tanto sobre a Bind, sobre a comunidade virtuais, porque foram eles que me introduziram no mundo dos games. Eu comecei o curso e eu pensei em desistir. Todo mundo fala assim, ah, sistema, você gosta do curso. Gente, não foi bem assim. Eu aprendi a gostar quando eu me apaixonei pelos games. E eu me apaixonei pelos games em 2013, quando eu fui no seminário de jogos. E a minha inspiração foi a professora Linha Alves e que me chamou muita atenção que ela não necessariamente é uma gamer, ela não necessariamente é da área, formação primária dela, ela não é da área de tecnologia. Depois ela adentra isso, claro. Mas a formação dela, primeiro, não está aí, mas, se não me engano, ela é pedagoga. Então, assim, eu achei muito bacana que ela constrói o evento de games que me fez conhecer o mundo dos games. Aquilo já foi uma inspiração incrível. Ana também, ela vai estar aqui na campus, se não me engano, às 15 horas, no palco Future, no palco principal, com o Escape Game, que é muito massa. É tipo, você unir game e teatro, uma coisa totalmente, nossa. e ela é formada em teatro e ela trabalha com os games. Então, você vê que o mundo dos games está muito além de só, é multidisciplinar, gente, é lindo, é humano. De quem só faz tecnologia ou que só faz essas áreas? Tecnologia, engenharia da computação? Não. Tem até uns psicólogos que fizeram, o jogo, ela até falou, mas foi uma pedagoga. Isso. Outras pessoas, no coletivo da Bind, nós temos mais de 70 pessoas. A maioria são meninos, mas é uma grande representatividade feminina. Também temos a Rafaela Costa, que hoje em dia é design gráfica, mas ela já atuou na área de games. Atualmente, ela também faz parte do coletivo. Rafaela, tem 28 anos, é formada também em design pela Uneb, pós-game design pela Uneb. e ela hoje também faz parte da era games, que vai estar com o escape. Pode ir. Laysa Camorujiv, é formada também em ciência da computação, pela UFB, e também atua na área de aula, ela é programadora. Meninas também programam. Muito bem. Brenda, ela é de psicologia, pela Unifax, ela trabalha com comunidades virtuais e ela faz pesquisa na função executiva de... Eita! Games e Crianças. Desculpa. Então, assim, por que que eu primeiro apresentei as meninas que eu conheço e que me trouxeram para o mundo dos games? Porque a gente, às vezes, quer ver algo diferente e a gente não sabe o que fazer. Muita gente fala, menina, ah, poxa, não tenho representatividade, ah, poxa, aqui onde eu moro não tem, o mercado de games não é muito. O que é que você pode fazer? Bom, trago umas sugestões. Criar eventos, como a gente criou o Arena Games, também pode ser workshops, por exemplo, agora em outubro a gente vai ter o Quinto Arena e uma das ideias que a gente tem é trazer um workshop só de mulheres no desenvolvimento de jogos 2D, 3D, usando em Guinness como Unity, Construct, voltados para essa temática. Incentivar as mulheres também ao seu redor, conhecer um pouco mais esse universo. Porque, assim, quando a gente conversa, muitas vezes eu vejo a gente, assim, Luís de Amir, a experiência dela, tipo, dos irmãos dela, ajudando, incentivando, sempre estar ali com os irmãos jogando. E, às vezes, a gente fala assim, ah, poxa, não tenho ninguém para jogar. Seu menino não tem ninguém para jogar e sua melhor amiga está ali e fala, você vai jogar comigo, vem aqui, ensina. Tá, se ela não quiser, não tem problema dela. Enfim. E, go to play, acho que isso é o mais importante. Realmente, você quer jogar, ah, você não é gamer porque você não joga num console, não, você é gamer porque você também joga no seu celular um Candy Crush, você joga um Crash Royale. E tem agora Bomber Friends. Gente, baixem Bomber Friends. É massa você poder matar seus amigos. Enfim. Tudo louco. Não, não, não. Posso? Passa, já. Posso? Que briga, Cândido. Seguiu? Não. Acho que ele não é lá em cima, não é aquele negócio. Pronto, gente. Então, obrigado pela atenção de vocês. A palestra foi bem rápida. Eu vou falar sobre o quê? É porque eu estou nervosa. A gente vai fazer a experiência. É, tá. Ela falou de incentivo. Quem me incentivou foi meu pai, na verdade. A gente tem... É porque eu sempre converso com ela que é questão cultural também. Questão de base familiar e cultural. A minha família, o meu pai me incentivou a eu estar dentro do mundo da tecnologia, me incentivou a criar jogo. Eu lembro que o primeiro jogo que eu criei foi num programa chamado RPG Maker. Eu não sei se vocês conhecem. Mas foi o meu primeiro jogo. Meu pai criou um jogo, a gente ficou fantasiado e a gente queria também criar jogo como ele. E eu sentei, eu lembro que eu tinha 15 anos, eu sentei do lado dele e fiquei dias e dias do lado dele, vendo como é que ele fazia o jogo para poder aprender a fazer também. E eu fiz o meu primeiro jogo. Meu irmão também. Meu irmão, tanto que ele é formado também na mesma área que eu, sistema de formação. Então, na minha família, foi incentivo do meu pai. Foi ele como exemplo. Não sei, na família das meninas, mas eu nunca fui regrada. Eu sempre ia para locadoras de videogame, lan house. Meus pais nunca me proibiram, achavam interessante. Meu pai até achava interessante, dizia, pô, só tem você no meio, o meu time de CS, só eu de menina. Entendeu? E ele sempre fica perguntando, pô, você é a única mulher no meio disso? Por quê? Ele sempre ficava indagando, perguntando, porque só tinha eu de menina no time. Mas, eu sempre fui incentivada e bem incentivada por ele. E, minha experiência, assim, dentro de servidores, eu era a DM do CS da Depressão. Não sei se vocês conhecem também. Eu era a DM do CS da Depressão e cuidava do servidor feminino do CS da Depressão. E, mesmo dentro do servidor feminino, os meninos chegavam lá, eles sempre pedem Facebook, WhatsApp. E, se a gente não passa, eles xingam a gente de qualquer nome que vocês imaginarem aí. Enfim. E, pior, quando a gente mata eles de faca e que sabe que é menina, aí, xingamento até minha última geração. É. Mas, eu nunca deixei de jogar por causa disso. Nunca deixei de frequentar os servidores por causa disso. Isso nunca foi, sei lá, algo que, ah, vou desistir do mundo dos gamers, vou desistir de jogar, não quero mais jogar. Eu sempre quis impor respeito e tanto que eu continuo aqui. Eu sou coordenadora de campeonatos do Arena Games, eu tenho que lidar com um monte de menino. O último, o ano passado, o último, eu tive que banir permanentemente um menino porque ele me desrespeitou. Entendeu? Ele passou dos limites. Eu faço o regulamento, tudo certo, eles sabem do regulamento. Eu tive que banir ele, o nome dele está lá bem bonitinho, ele não joga mais campeonato no Arena Games por falta de respeito. E, não sei por que, por eu ser mulher, acho que ele se achou no direito. Não sei, se fosse menino ou se fosse um cara, né, organizando o campeonato, acho que ele não iria tratar desse jeito, dessa forma. Enfim, E uma coisa interessante, Lu, sobre o Arena, que, assim, o nosso colega, que faz parte da organização, é um único menino. Então, muitas vezes, já aconteceu da gente estar à rodinha, todo mundo, e aí alguém chegar para pegar o contato da gente, vai falar com ele. Não sei por que, é tipo assim, não, ah, você que organiza o Arena. Aí tem horas que eu olho, assim, eu não aguento, aí eu chego, ou eu sou organizadora também. Eu tenho que falar, porque, tipo assim, só porque é uma menina, a gente organiza assim. Pera aí, que o contato é com a gente também. A verdade acontece muito isso. O povo achar que ele é o organizador, sempre ir atrás dele para pegar contato, que ele é o organizador. Mas, eu não me incomodo muito com isso, não. Mas, enfim, segue, segue a vida. Obrigada pela atenção de vocês. A gente vai fazer um quizinho, para a gente dar uns brindes para vocês. porque, assim, esse ano passado, e começo desse ano, a gente foi para a CPBR11, e a gente pôde armar melhor a comunidade, a gente fez vários campeonatos de just dance, a gente teve vários brindes, só que, infelizmente, esse ano, a gente não conseguiu fazer a mesma coisa aqui na CPBR. Mas, a gente trouxe os brindes assim mesmo, porque a gente sente falta, porque lá em São Paulo é aquela coisa, você vê o povo correndo, você corre atrás. mas, aqui, infelizmente, ainda não é muita cultura. Mas, a gente, vamos mudar isso. É cultural também, mas, às vezes, a questão é cultural mesmo. Eu vou fazer uma pergunta fácil, assim, de começo do slide. Quando, quando, o ano, na verdade, o ano que surgiu o nosso evento Arena Games? Ah, eu estou do Games. Eu estou pensando em uma pergunta aqui. Pensa na pergunta. Ah, tá. Eu quero saber o nome da empresa que desenvolve um jogo que a gente sempre coloca no Arena Games. Vou dar uma dica. é um jogo que precisa utilizar a Kinect. Como? Qual é o nome da empresa? O nome da empresa. Quem desenvolve? Isso, é o Ubisoft. Foi mal, gente. não improviso. Eu estou pensando... Quem desenvolve o Counter Strike? Poxa! Ah, ele, ele, ele. Ele, ele, ele ali. Os três responderam ao mesmo tempo. Valve. Todos os três. Esse, esse, esse. E aquele ali, ó, de óculos. Eles dois. Tem mais um aí? Tem mais um? Peraí, deixa eu... Então, fala. Quem me diz o nome de uma ferramenta, uma inguine, usada para desenvolvimento de jogos. Ele falou unit. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Rápida, curtinha mesmo. Esse é o nosso contato. Se vocês quiserem chamar a gente para palestrar, para levar o de Oxidência, para palestrar também. Ou, palestrar duas vezes. Enfim, é porque eu gosto muito de palestrar. Então, pessoal, vou deixar aqui com vocês o convite para a quinta edição do Arena, que vai ocorrer 6 e 7 de outubro, lá em Alagoinhas. Corram para lá para participar com a gente. E alguma pergunta? Vocês querem fazer perguntas? Esse momento é um momento importante. Tá ali, aquele ali. Eu vou dar um. Oi, oi, oi. Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Bruno. E eu sou do estado de Sergipe. Eu sou baiano, na verdade, mas eu sou de Sergipe. E lá eu sou organizador de eventos também, de games. Eu faço parte da Federação de Esportes Eletrônicos de lá. E eu já tentei organizar algumas coisas voltadas para o público feminino. Só que você nota que vai dependendo de região para região qual público feminino é ativo. Aqui você diz que vocês têm time aqui. O Vitória aí entrou com o time de CS. Você também joga CS, organiza o campeonato e tal. Só que lá no Sergipe, eu estou por dentro de todas as comunidades que tem por lá e não tem uma menina. Não tem uma fucking menina na comunidade de CS. E no LOL é absurdo lá. No LOL é metade, metade, se duvidar. mas eu acredito que seja mais por conta da comunidade. Porque eu percebi que a comunidade de CS, tanto a comunidade de CS como a comunidade de Dota, elas são comunidades horríveis para você iniciar a jogar, você iniciar alguma coisa. Porque são comunidades, digamos que antigas, que já vieram de jogos antigos e aí eles meio que não dão muito espaço. E ainda mais se você for menina. Então, o hate, por assim dizer, é muito pesado. É muito diferente no LOL, na verdade, que é um jogo mais voltado para o público mais jovem e tal. Mas lá a gente consegue. Eu montei lá, fui organizar um campeonato e aí eu criei um grupo para poder estar chamando as meninas do estado. E eu consegui montar um grupo lá com 40 meninas que jogavam que estavam dispostas. Inclusive, no último campeonato estadual que a gente teve lá tinha um time só feminino que chegou nas finais. Mas aí eu queria saber de vocês se vocês têm esse engajamento com outras áreas. Por que a gente lá a gente está querendo organizar um campeonato regional do Nordeste? Só que a gente não tem contato. A gente tem mais ou menos aqui o contato da Bahia e Recife. Não é nem Pernambuco, é Recife só. Não sei nem o que acontece Pernambuco, se a gente só tem Recife. E aí eu queria ver com vocês que aí numa possível comunicação entre a gente a gente consegue estar botando isso aí para o ano que vem, que é um interesse nosso. Com certeza. A gente está muito feliz. A gente já saiu da Bahia para Campos. Aqui na Bahia a gente já teve... Opa! Porque Campos já é meio da São Paulo. São Paulo. Dentro da Bahia a gente já foi governador Mangabeira, Riachão Jacuípe. A gente vai nas cidades levando o evento, ajudando outros eventos lá. Mesmo na cidade a gente tem uma parceria com uma faculdade particular que a gente... Eles organizam o evento e a gente dá todo apoio. Também até... Hoje já são cinco anos na estrada. É o mesmo com a gente lá. É bem massa isso. Claro, por favor, mande e-mail para a gente. Vai ser um prazer a gente ter essa parceria. Ainda mais assim, a gente tem uma... Já uma... Uma liga, não. Como eu posso dizer? Já um grande público, né? Vocês terem conseguido reunir as meninas que jogam. Então, você já tem esse contato e a gente pode desenvolver mais e mais coisas para estar atraindo. Muito bom. Pronto, obrigado. E queria dizer também que foi o campeonato de Just Dance no ano passado. Que ótimo! Mais alguma pergunta? Por favor. Alguma? Acho que não. Então, né? Ela? Lá em cima? Ah, sim. Oi. Me chamo Mariana. Na verdade, eu queria compartilhar um pouco da minha experiência. Porque eu jogo jogos de aventura, jogo jogos mobile também, mas eu também faço parte da coordenação de campeonato de futebol digital. Que massa! E eu não jogo, mas eu faço parte da organização. Então, assim, por um lado é muito bom. É bom porque, como eu não jogo, então estou num patamaque, não estou no mesmo deles, eles me respeitam. Mas, por outro lado, sempre muitos meninos, só teve uma edição que tinha uma menina e não teve mais. E acaba que parece que eles acham que podem gritar mais do que a gente, podem desrespeitar mais a gente, porque nós somos mulheres. Coisas que eu já ouvi de formas, assim, que os outros participam, os outros... as outras pessoas da organização não ouviam da mesma maneira. É bem complicado. Mas, pelo menos, por enquanto, eu não vou desistir. Não desista. Não. Porque é exatamente isso. A gente está incentivando mais meninas a estarem participando, que não seja como jogadoras, que estejam organizando e saber se impor. Como de, assim, pera, aqui não é uma questão, é a questão de se respeito. não é o mínimo de respeito. Então, que bom. Já teve eventos também que eu já participei com uma organização que tinha uma promotora lá para entregar as premiações e sempre você via pessoas da própria organização e eu não podia falar nada, falando, ah, abraça ela, beija ela, aproveita que ela está aí. Isso é horrível. É horrível e acaba que esse tratamento acaba se estremando para mim. Que eu, por exemplo, eu já assumi função de, sendo tabeleira, cuidando dos resultados de todo mundo, já tive vários problemas com isso. Atualmente, eu fico na parte do registro que também já andam me dando problema. Então, realmente, é muito complicado para a mulher entrar nesse mundo game, mesmo que seja sendo jogando, sendo em organização também. É muito difícil, mas acho que a gente não pode deixar isso, impedir a gente de fazer o que a gente quer, fazer o que a gente gosta. mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Alexandre. Eu tenho alguns colegas que organizam eventos de jogos, eu organizo outros eventos, só que não voltados aos jogos. E a maior dificuldade que se tem em organizar alguns eventos são os custos e, tipo, ir atrás de parceria para financiar esses eventos. só que eu queria saber como vocês lidam com essas dificuldades do custo e da parceria, como vocês vão atrás das parcerias para fazer esses eventos? Eu não sou a melhor pessoa para responder isso. É você, porque eu sou coordenadora de campeonato. Mas, como eu estou dentro do grupo, eu vejo... A gente corre atrás de patrocínio, teve um ano que a gente foi atrás de um patrocínio e a mulher deu dois reais. Deu dois reais. Não foi você que pegou, não foi? Eu não pegava, não, mas ela pegou. Eu não pegava, não. Dizia, obrigado, viu, querida? Tchau. Enfim, mas, na primeira edição, a gente até conseguiu um patrocínio bom. Na segunda edição, a gente teve um pouco de dificuldade. Na terceira edição também. Mas, com o passar do tempo, a gente já até procurou outro tipo de apoio. Não só parceria e patrocínio de empresas privadas. a gente foi atrás da Prefeitura, da Secretaria de Educação. Esse ano, a Secretaria de Educação do lado da cidade de Alagoas vai apoiar a gente. A gente já achou local, já temos logística, vamos economizar com impressão gráfica. Então, é um apoio muito bom. Aí tem o pessoal da Uzi Telecom, que também patrocinou a gente quando a gente foi para São Paulo. Está aqui. Representando a Uzi André. Eles sempre são parceiros da gente e eles sempre às vezes arcam com alguns custos. O bom é procurar parceiro, procurar mesmo. Nem que eles deem dois reais, mas é meter a cara. Esse negócio de patrocínio é meter a cara mesmo. E o ruim é que nossa cidade é interior. Então, é mais difícil. É mais difícil para a gente. Capital, acho que é um pouco mais fácil. Ainda tem a cultura do empreendedor de lá, que ele não tem cultura de apoiar eventos. Ele não tem... Não é cultural do empreendedor de lá de Alagoinhas. Não é cultural dele isso, de querer empreender, de querer apoiar um evento da cidade. Não é cultural lá. Então, também fica pior, fica mais difícil a gente arranjar patrocínio. Mas a gente faz com a cara e a coragem. A gente faz. Cobre ingresso, metade, cobre ingresso, tipo, cinco reais, metade, dois, cinquenta para aluno. Algo assim. Mas a gente consegue fazer. Porque é assim, o Arena, ele surgiu dentro da universidade. Então, o espaço, a gente já tinha. Dentro da Uneb, há troncos e barrancos, o professor achando ruim por causa dos jogos que tinha que... Just Dance, então, meu Deus, é um inferno. Ah, porque está fazendo zoada. Sim, está fazendo zoada, mas a gente, do nosso público, é 250, 300 pessoas. Da comunidade, dentro da universidade. A ideia, tantas vezes, se fala de uma universidade inclusiva e para a comunidade. E muitos eventos da universidade não conseguem fazer. Isso que o Arena fez. Porque a gente atraiu, e desde o começo, a gente sempre deixou claro, são palestras e jogos. Porque a gente também quer que você desenvolva. A gente não quer você sentado só jogando. A gente quer que você pensou uma ideia, aí eu quero desenvolver essa ideia, então você vai conhecer as pessoas que vão te ajudar ou que vão te ensinar a você fazer as coisas. Então, assim, a gente tinha um espaço nos primeiros anos, quer dizer, tinha até o ano passado. E esse ano, a gente falou, não, a gente não quer mais só ficar dentro da Uneb e a gente conseguiu essa parceria com a Secretaria de Educação e a gente está saindo de dentro da universidade. Patrocínio a gente teve muito mais no primeiro ano. Hoje em dia, a gente trabalha muito com trocas. Por exemplo, a 42 Comunicações, que é o responsável pelo Game Polita, dois anos seguidos eles estavam com a gente. Então, eles levaram alguns videogames, fizeram algumas ações lá dentro, o que foi bem legal. É tanto que, começo do mês, teve o minigame Polita Lagoinhas e a gente estava junto com eles e foi uma receptividade muito boa. É tanto que teve gente que comentou que o pessoal de astudência era muito competitivo e não entendia por quê. Porque já era uma cultura que a gente conseguiu. O Arena levou de competição. Espera aí, eu quero ganhar alguma coisa, um chaveirinho, uma blusa. Então, assim, foi você buscar... E a gente sempre tentou ser uma vitrine. Você vai falar do Arena, o Arena vai falar de você. Então, todo mundo ganha. Então, tenta fazer também muitas coisas. Além de pedir patrocínio, eu tentava fazer parceria. É muito importante isso. Mais alguma? Depois dela, então. Está com vergonha. Está com vergonha de perguntar. Eu vou perguntar para ele. E é uma dúvida minha também. Como vocês posicionam com o Rage ao vivo? Porque pelo game você consegue mutar o cara, você consegue ignorar, reportar, dependendo da partida, você consegue banir. Mas e ao vivo? Em um campeonato? Você recebeu um Rage direto na sua cara? Só para você ser mulher e não para você ser boa ou ruim? Nada do tipo. Eu nunca recebi Rage em campeonato, não. Só do quando eu estava organizando. Eu, como organizadora do campeonato, era LOL, era League of Legends. ele começou a gritar comigo e disse, ah, eu estou pagando. Aí eu, está certo, tudo bem. Aí deixei ele jogar, o time dele não ganhou. E aí eu fiz um pronunciamento oficial com todos os líderes que jogaram, todos os líderes dos grupos e falei que ele estava banido permanentemente, enquanto eu fosse coordenadora. Para dar exemplo para os outros meninos, porque os outros meninos, eu nunca tive problema. Foi o único ano que eu tive problema com o menino. Mas eu nunca recebi Rage, porque eu já joguei campeonatos de CS. eu nunca recebi Rage por ser mulher. Lá na hora, sim. Rage ao vivo. Mas nunca passei por isso, não tive essa experiência. Mas servidor, demais. Oi, eu de novo. Oi. Só me traumatando na conversa do rapaz que eu esqueci o nome, mas a título de passar a experiência também e complementar algumas coisas, ele perguntou sobre a questão de patrocínios e parceiros. A gente começou com a equipe da federação, eu, ela e mais duas pessoas, eu acho que eram duas pessoas que não se interessavam muito. Então, era basicamente a gente. Ela cuidava da divulgação, questão de propaganda. eu contava com a organização do campeonato. A gente começou com esse time e com um coordenador de ciência da computação da faculdade. Porque eles já tinham um evento lá chamado Niche Game Day. Eles tinham realizado a primeira edição, só que, enfim, faltava muita coisa, foi fraco, a organização e tudo mais. e aí, como eu já conheci ele, ele chamou a gente para poder entrar junto. Foi bom para a gente, por quê? Porque acho que a maior dificuldade para você realizar um evento ou algum campeonato é a questão do espaço. Porque espaços são muito caros hoje em dia, ainda mais para a comunidade game, que qualquer coisinha que você realiza dá muita gente, então você precisa de muito espaço, um espaço bom. E a universidade nos proporcionou isso, então foi um espaço gigante. Inclusive, o metro quadrado da universidade é o metro quadrado mais caro do Estado. Então, a gente está bem nessa questão de espaço. Junto com isso, a gente já conseguiu, já com essa parceria da universidade, a gente já tinha um nome para poder apresentar. Porque a gente começando, a gente não é ninguém, entendeu? A gente só tem o nome de alguma organização, uma bolsa, seja o que for. Mas como a gente conseguiu essa parceria com a universidade, a gente podia dizer que a gente e a universidade do Estado, entendeu? Então, a partir disso, você fica mais fácil de conseguir alguma coisa. Apesar de que patrocínio em questão de dinheiro, ele ainda é complicado, porque acho que nem funciona mais hoje em dia essa questão de empresas estarem dando dinheiro assim. Eles querem mais questão de visibilidade, propaganda de produto, etc. E aí, a gente, nesse primeiro ano com a gente, a gente conseguiu parceria com a Login daqui de Salvador, por incrível que pareça. A Login daqui de Salvador, eles nos patrocinaram com 10 máquinas para a gente poder realizar os campeonatos lá, de Counter Strike, League of Legends, e eles mandaram as máquinas daqui para lá, para Aracaju. E aí, lá mesmo no evento, eles venderam as máquinas. Foi o retorno que eles tiveram. Eles mandaram as 10 máquinas, só que depois que acabou o evento, eles venderam as 10 máquinas por lá mesmo. Então, foi bom para eles. Só que, nesse ano, a gente, como a gente já tinha o nome, já tinha toda essa forma do evento, o evento cresceu mais ainda. E aí, a gente, a fim de poder crescer mais a comunidade no Estado, a gente preferiu estar recebendo a ajuda de uma empresa local de tecnologia, que era a Hitec lá, que ela entrou em contato com a gente e falou, Oi, eu posso dar essas máquinas para vocês. A gente mantém aí a mesma coisa da Lúcia do ano passado, e a gente preferiu isso, até porque é questão do Estado, a gente desenvolve mais o Estado. E aí, a gente conseguiu essas máquinas, e hoje a gente tem um público no evento de 3 mil pessoas por dia. É um evento de... com 5 dias. A gente tem lá uma área open para free play e etc. E também tem as competições, mas são 5 dias que você tem uma programação de 3 mil pessoas por dia, com mídia, televisão, rádio. E a gente quer crescer ainda mais. Então, tem um começo. E esse começo, querendo ou não, você precisa se apoiar. A gente ainda se apoia. Infelizmente, a gente ainda não é independente para isso. E questão de... monetária, infelizmente ou felizmente, você tem que se apoiar nos seus competidores. É questão de inscrição, de mensalidade. É assim que você vai se manter no poder bancar a premiação e etc. Infelizmente, é assim. Posteriormente, se conseguir algum nome, pode ser que empresas consigam dar a premiação em si, em brindes e etc. E aí você consiga tirar alguma coisa. Mas no início é isso aí. É nos trancos e barrancos, sem ganhar nada mesmo. Obrigada.